A história da humanidade está registrada em livros, manuscritos, jornais, fotografias, documentos, filmes e áudios. Para garantir a preservação de todo esse patrimônio documental, a Unesco criou, em 1992, o programa Memória do Mundo. Pelo menos 301 acervos de 102 países já foram selecionados e inscritos no Registro Internacional da Memória do Mundo. Em 2015, haverá uma nova seleção e o Brasil concorrerá com três coleções. Uma delas é o acervo do fotógrafo e documentarista Wolf Gesco von Puttkamer, do Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Brasileiro, filho de alemão, Gesco foi para a Alemanha na juventude com a família. De acordo com as coordenadoras do acervo de Gesco, ele e o irmão acabaram presos durante a Segunda Guerra Mundial sob suspeita de espionagem e teriam ido parar em um campo de concentração. Isso depois de o governo brasileiro, do então presidente Getúlio Vargas, ter declarado apoio aos países aliados que lutavam contra a Alemanha. Encerrada a Segunda Guerra, Gesco acompanhou e fotografou o histórico julgamento de Nuremberg que condenou nazistas. Já de volta ao Brasil, ele e a família instalaram-se em Goiás. Gesco foi então contratado para atuar como Relações Públicas de Brasília durante a construção da capital brasileira, inaugurada em 1960. Com sua câmera, Gesco registrou a saga de milhares de trabalhadores que ergueram a cidade. Convidado pelos irmãos e indigenistas Vilas Boas, ele tomou parte em expedições que fizeram os primeiros contatos com povos indígenas no Xingu e outras áreas do Brasil. Gesco foi um homem generoso, um homem que trabalhou durante 40 anos de sua vida com a documentação, com o registro histórico de momentos importantes da vida brasileira e da sua cultura. O Gesco registrou momentos únicos. Eu acredito que 90%, talvez 100% do que ele tenha registrado foram momentos que não houve a menor possibilidade de acontecer novamente. Quando ele vê o índio, a sua cultura, as famílias, o modo de vida, aquilo ele se apaixona. Ele fala que foi uma paixão à primeira vista. Ele registrou os índios na fronteira com o Peru, na fronteira com a Venezuela, com o Suriname. Ele registrou muitos grupos que já desapareceram. Durante mais de três décadas, o fotógrafo e documentarista dedicou-se a fotografar e filmar povos indígenas, registrando tudo também em diários. Suas imagens viraram documentários exibidos pela BBC de Londres e reportagens publicadas nos Estados Unidos, na revista National Geographic. O Gesco produziu um acervo de imagens de aproximadamente 150 mil imagens. 86 horas de gravações. E ele ia anotando ali tudo o que ele podia, por exemplo, conversando com os indígenas, até as palavras. Ele chegava num grupo diferente, ele começava a perguntar de novo. Como é mãe? Como é pai? Como é filho? Como é panela? Como é facão? E ele ia anotando. Os diários de campo, após a morte dele, também são uma fonte muito importante nessa identificação, haja vista que ele fez o registro diário. Dia 4 de julho, 5 de julho, 6 de julho do ano de 1969, em qual local. Essa ideia de como preservar esse conjunto inteiro é que motivou, quando nós subimos do Memória do Mundo, que é um selo, uma marca de reconhecimento de que esse é um patrimônio importante, que é um legado que precisa ser preservado para se passar para a humanidade. garantir que tudo isso chegue no futuro. Quando eu falo em futuro, eu quero 200 anos, 500 anos, 1.000 anos preservado. Aquilo que o índio mais tem medo, que é ser fotografado, porque a fotografia rouba a alma dele, ele agora está tendo a oportunidade da fotografia devolver a alma para ele. Acesse o nosso site www.ajoutube.com.br Acesse o nosso site www.ajoutube.com.br Acesse o nosso site www.ajoutube.com.br